Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, este é um debate, já percebemos, para muitos lugares comuns, também para alguma campanha e será também para propostas que são sempre bem-vindas. Não queria deixar de cumprimentar o Partido Socialista e o PAN pela iniciativa. E em resumo, Sr. Presidente, a minha mensagem seria de que, exatamente assim, exatamente assim escritos como estão, estas propostas não podem ter o voto favorável do PSD. E porquê? Correm o risco de ficar tecnicamente aquém, correm o risco de terem omissões de conteúdo que são importantes, que já foram aqui mencionadas também, e corre também o risco de ter um sentido de oportunidade que possa ser questionável e porquê? Nas duas propostas, várias vezes falamos em plataformas digitais, várias vezes falamos em chamadas, várias vezes falamos em informação que deve ser diferente de falar em conteúdos produzidos pelas pessoas, pelos cidadãos, e que deve ser também diferente de falar em dados pessoais que devem ser protegidos. E, portanto, falta, Sr. Presidente, definição de muita coisa nesta lei para que não existam leituras que extravassem o que, de facto, se pode querer dizer, é a primeira proposta. A segunda proposta será para aumentar, para trabalharmos mais na densidade de alguns dos artigos. Vemos isso no testamento digital, por exemplo, que pode ser bastante mais aprofundado, mas vemos também no direito ao esquecimento, que pode ser por pedido de apagar informação pela busca do nome, mas também, por outro dado identificativo, na geolocalização, que é em lugares públicos, mas em lugares públicos de livre acesso, porque também há os de acesso reservado, e na relação do cidadão com a administração pública, que pode sempre ser melhorada na entrega dos nossos dados a quem nos administra e quem nos governa o país. O segundo ponto são, de facto, as omissões. Numa iniciativa que se quer desta natureza, desta grandeza e desta oportunidade, remeter coisas como a proteção dos direitos de autor, simplesmente para uma exposição de motivos, ou simplesmente para os preâmbulos, é, de facto, redutor para o que aqui se pretende. São direitos de autor, direitos de propriedade intelectual das pessoas, direitos que nos dão liberdade de imprensa, direitos que nos dão armas para combatermos muita da canibalização, que o Sr. Deputado José Magalhães falou, das grandes plataformas digitais que fizeram à comunicação social, por via da publicidade, a nós próprios, e que nos dão armas para ambicionar sempre mais o que todos, à partida, todos, devíamos querer, que é a transição para uma economia digital, para um Portugal aberto ao mundo e não fechado em si próprio. É isto, mas é também mais. Há também o anúncio da identidade digital feito pela Presidente da Comissão Europeia de uma identidade digital, uma impressão digital digitalizada, se quiserem, por todo o nosso espaço da União Europeia. Existem os algoritmos. Cada vez mais a nossa vida pelo espaço europeu é decidida por algoritmos, seja para decidir como entramos na faculdade, seja para decidir como se comportam os semáforos do nosso município. Não sabemos quem os controla, sabemos onde estão as bases de dados, mas precisamos de ir muito mais além nos algoritmos. E dir-me-ão, os senhores deputados, que isto já está tudo vertido em diretivas europeias, que está tudo vertido até em legislação nacional. No RGPD, na Diretiva dos Direitos de Autor, que temos que transpor, no futuro Digital Services Act, que também já foi aqui mencionado, na identidade e até, quem sabe, no debate que teremos que ter aqui sobre impostos aos gigantes digitais a nível europeu. Todas elas iniciativas com uma coisa em comum, que é um pendor comunitário muito forte. Porque se é de internet que estamos a falar, se é de algo que nos liga em tempo real, então faz sentido que essa legislação se faça em comum, em comunidade e com a União Europeia. E é por isso mesmo que eu temo, no sentido de oportunidade, por poder eventualmente legislar contra o que temos ou simplesmente legislar agora, para mudar já daqui a uns meses, quando vier transposição de diretivas. E aqui chegados, Sr. Presidente, queremos lei, mas queremos lei útil. Queremos lei que mude, de facto, alguma coisa. E acho que aqui estaremos de acordo que iniciamos um caminho que deve ser iniciado por todos os partidos, de trabalhar em especialidade, de aprofundar a legislação no domínio digital, ouvindo os contributos que temos, porque alguns são bons, acolhendo também os que possam vir até nós e, no fundo, garantindo uma coisa, que o texto final que aqui teremos assegura que nenhuma das disposições que lá estiver restringe qualquer tipo de direito que esteja consagrado em Portugal. Isso sim será um bom serviço. Muito obrigado. 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 Obrigado.